Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje quem vai comandar o vídeo vai ser o Rafa. Eu vou ficar aqui em casa com o Pitoquinho, com o Baby Luke. Ele vai fazer uma atividade muito legal que eu acho que vocês vão curtir. Então, fiquem com o Rafa aí. Bom dia galera! Então, hoje aqui é sexta-feira santa, estou indo dar uma saída com o pessoal, a gente vai até a geleira ali e o objetivo é fazer um iglu e um churrasquito de salsicha e pãozinho para ter o que comer, né? E a gente vai para a geleira que é lá. Lá atrás, olha lá. Isso ali, se chama Longyear Brin. Sempre que o nome tiver um brin no meio, significa geleira. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Fazer um passeiozinho de sexta-feira santa. Tô saindo aqui de casa, tem que levar o lixo, porque tem um monte de fraldinha do Luke aqui. O lixo é só esses containers malucos aqui. Aqui é parte do orgânico que vai para inceneração. Então, tá aí o depósito. Fechou, valeu. Vamos encontrar o pessoal. estarei sexta-feira. Eu vou pegar a gente vai lá. Legal que na cidade aqui é feriado, né? Como todo mundo praticamente, católico, sei lá, não tem ninguém na rua, é dez e meio da ruína, a galera tá tudo dando um rolê, que aqui é o que eles fazem, eles esperam, aproveito que tem neve, que dá pra andar de snowmobile, ou snow scooter, como eles chamam aqui, ou simplesmente scooters, e vão dar um rolê, né, vão pra parte selvagem, levam uma arma pra se proteger do urso, levam um sinalizador, e com gasolina no tanque, e partiu rolê pela cidade, que também é a foder esse lugar, pelo amor de Deus, olha isso aqui, paraíso do geólogo, aquelas camadas ali, que formam os cliffs ali, como é que é o nome em inglês, as falésias ali, aquelas dois níveis de falésias ali, que são compostos por arenetos, e arenetos é uma rocha mais dura, então ela acaba formando esse perfil vertical ali, e forma aquela protuberância ali na rocha. O resto, na parte de baixo, são sentimentos mais finos, geologicamente falando, e as minas de carvão estão sempre abaixo dessa primeira, desse primeiro cliff aqui, desse primeiro nível de areneto, todas as minas ao redor de Longueirbin estão ali, então isso é um fato bem interessante, ao meu ver, né, muita gente não quer dizer, bom, porcaria nenhuma, quase falei pela branca, foi mal aí, então esse é o documentário do dia, caminhadinha básica, passando aqui agora, temos ali o supermercado, em azulzinho, lojinho e tal, bar, e estou chegando aqui no conjunto residencial aqui para encontrar os amigos. Ok, então, aqui a gente pega os blocos de gelo, cortando com faca os blocos, vou mostrar depois como é que faz um, porque ele não se desce para cá, e coloca eles no lugar. Então, a moral aqui é, cortar um bloco, então a gente pega a faca aqui, uma serra, eu trouxe uma faca de pão, porque eu cortei uma serra, começa aqui mais ou menos como é que vai dar, e, quarto bloquinho aqui, quarto bloquinho embaixo, de novo, passando, 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 tem que enfiar a faca aqui embaixo. Agora vou achar esse bloco daí. EuEnstrata Eu enAY Glatário Pan Nós Póra A Póra mostrar lá atrás, cadê o iglu? iglu, 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 iglu não sei estamos terminando vamos ver como é que vai ficar o resultado essa é a versão arte de construir castelo de areia bem, enquanto o pessoal está terminando ali de fazer os últimos blocos e fazer o iglu aqui a parte de cima trabalhando no túnel aqui que vai dar a entrada pra dentro e já está já está bem fundinho ele está com um pedaço de metal pra guiar o caminho mas é isso aí eu fui sentado e ali está um pedaço de metal então vamos cavar mais terminamos o iglu o túnel está ali agora está todo mundo lá dentro estou aqui cuidando do churrasquito aqui estou comendo um cachorro quente isso aí, depois eu vou entrar lá dale então vamos entrar aqui vamos ver como é que está ficou bem bom tem bancos aqui trabalho profissional então é isso aí foi um dia bem movimentado bastante trabalho aqui e depois a gente vai jogar uma neve por cima pra selar bem e está aí a nossa engenharia do dia no Ártico valeu, valeu ai que legal os meus brinquedos pai olha que lindinho oi papai o papai cegou você está bem? está brincando? é? está brincando? é? não foi legal esse dia? o papai chegou agora o papai está cansado meu pai está cansado mas eu bingo meu pai está cansado ehhhh ehehe ehehe é meu bingo é e... eu rindo Música